Agora que elas vieram empolgadas, que elas iam vencer tudo... Nossa, e o Rodolfo também, né? O Rodolfo chegou... O Rodolfo já chegou? Sensacional! Conexões sempre assim... Energia gostosa, alegria, diversão! O que foi que eu te fiz? Eu sei que ele tava bonzinho ainda Por isso que eu falei Tá nada, você não veio domingo passado?